Sete corujas foram cruelmente assassinadas aqui no Sudoeste. Nós estamos com a Presidenta da Associação dos Moradores do Sudoeste Econômico, Ivana Lacerda. O que pode explicar tamanha maldade? Não há, Mônica, não há o que explique tamanha maldade. Foram sete corujas, três foram no Parque Sucupira, no final da rua aqui, na quadra 8. Agora, na última semana, foram as quatro aqui, eram quatro filhotes e duas adultas. E as câmeras de segurança? Mônica, nós temos aqui câmeras, uma única câmera, cerca de 100 metros daqui. Ela não funciona há quase um ano. Nós precisamos não só para a nossa segurança, para a segurança dos animais, que são animais silvestres, raros. Predadores. Predadores que nos protegem. E nós precisamos protegê-los. E por falar em proteção, a quem cabe essa responsabilidade? Eu estou aqui com o Sr. Tom Jones, que lava carros aqui no Sudoeste, daqui a quatro anos, e as corujas eram suas parceiras. O senhor que dava água para elas? É, eu colocava água lá para elas, de vez em quando, tudo. Elas iam, pousavam aqui no meio fio, ficavam aqui no final do expediente, ficavam aqui me fazendo companhia, conversando aí. E essa crueldade, quem terá feito? Ah, eu não sei. Mas com certeza, se eu soubesse, eu denunciaria, iria na delegacia e faria denúncia dessa pessoa. Eu também.